Olha, repercute muito no mundo do futebol e quem não estava acompanhando de perto a eliminação da equipe do Retro e, claro, naturalmente o Santa Cruz sem calendário nacional no próximo ano. Isso repercute muito pela grandeza do Santa, pelo estérgio do Arruda, por ser um clube que revelou grandes atletas para o mundo, como o Ricardo Rocha, como o Rivaldo, Nunes, Ramon, Zé do Carmo, grandes nomes do futebol do Brasil, que foram revelados no Santa Cruz. Então, na verdade, essa repercussão é gigante e agora sim as pessoas vão tomar conhecimento do que é o Santa Cruz, do que vive o Santa Cruz, da sua realidade nesse momento. O Santa Cruz vai ter 13 a 15 jogos até abril. Por quê? Porque o Santa Cruz vai disputar apenas o Campeonato Pernambucano e vai disputar a pré-Copa do Nordeste. Quer dizer, não é pré-Copa, é pré-Copa do Nordeste para garantir vaga na fase de grupos. E aí, muita gente não está por dentro do que vem acontecendo no Santa Cruz. O Santa Cruz realmente num descaso tremendo das suas gestões anteriores, da sua gestão atual e isso repercute muito. Por quê? Porque o Santa Cruz é um clube de tradição e de história. Eu vou abordar vários assuntos aqui, inclusive algumas pessoas não estão sabendo, e falam só que o Santa Cruz vai disputar o Campeonato Pernambucano. Não, o Santa Cruz vai disputar uma pré-Copa do Nordeste, tá galera? Já está no ranking, é obviamente garantido pelo próprio ranking da CBF, e o Santa disputa essa pré, uma pré-fase da Copa do Nordeste em apenas um jogo. Passando aí tem mais outro jogo, enfim, para se garantir na fase de grupos da Copa do Nordeste. A situação no Santa é muito, muito difícil. Mas existe o alento, equipes que estão na Série D, como o CSA e Remo, que estão jogando a Série C desse ano, já passaram três anos sem ter calendário nacional. E o Paraná, que tem uma história, o Paraná Clube, que hoje disputa a segunda divisão do Campeonato Paranaense, que vive uma crise também gigante no futebol do Brasil, e que já disputou Campeonatos Brasileiros na Série A e muito mais. Enfim, a gente vai abordar esse assunto porque repercute tanto nas redes sociais como no meio esportivo. Essa fase que agora vai ser gigante, porque é um conhecimento nacional da situação do Santa Cruz. Ninguém esperava que a equipe do Santa Cruz vivesse novamente esse drama, onde já existiu anteriormente uma fase negra, onde o Santa não tinha divisão, foi criada a quarta divisão, a Série D. E agora não tem mais possibilidade, quer dizer, o Santa está fora. E deixa eu logo avisar que as redes sociais da equipe do Petrolina foram inundadas de comentários que o Petrolina poderia deixar. Na verdade, o Petrolina respondeu que fez o investimento e, respeitando o Santa Cruz, está no direito dele e vai disputar a Série D no próximo ano, juntamente com o Retro. Decepção também foi o Retro, que, mais uma vez, fica pelo meio do caminho. E na hora, realmente, de decidir o Retro, desafinou. E, claro, mais uma vez, a buscar o inédito, a inédita participação na Série C, no acesso do Campeonato Brasileiro Nacional. Mas eu vou abordar esse assunto aqui e falar também sobre os principais problemas do Santa Cruz a partir de agora, que eles virão com essa situação do Santa, lamentável, sem calendário no próximo ano, sem dinheiro, porque agora não vai ter dinheiro não, porque não tem competição nacional, não tem visibilidade, não tem vitrino, não tem mercado. A situação é muito lamentável. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Bom, e agora a gente vai ver se tem verdadeiros tricolores que querem assumir o Santa pela grandeza e para recuperar esse time do Santa, e não apenas visando algo a tirar proveito para si próprio dessa situação do Santa. A gente vai abordar esse assunto aqui também, porque a gente vai ver agora quais são as propostas e o que o Santa deve fazer a partir de agora, porque verdadeiramente esse gigante que é o Santa Cruz está passando a pior fase da sua história. Esse QR Code que você está vendo aqui é da Bete Nacional, a Bete dos perlambucanos, a Bete dos nordestinos, a Bete dos brasileiros. Pegue o seu smartphone, isso, aponte a câmera para esse QR Code, entre, crie a sua conta com o código RNTV, código RNTV, que é o código da gente, comece a profetizar com apenas um real. Tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. É a Bete do Vinícius Júnior, a Bete dos perlambucanos, a Bete dos nordestinos, isso, a Bete dos brasileiros. Bom, anteriormente a gente sabia e existia mais, pelo menos 4 ou 5 candidatos à presidência do Santa, mas nenhum com proposta e com planejamento. Aliás, essas coisas realmente estão sempre colocadas ao Deus dará, e a gente não vê um planejamento e uma proposta. Essa história mesmo da SAF, ela se veste desde o ano passado, de um sonho de alguns, que o Santa possa encontrar uma SAF, que possa ajudar o Santa a sair dessa situação, e outros imaginam a SAF como um dinheiro próprio. Ah não, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. E não funciona assim, ninguém hoje tem dinheiro para colocar, sem ter uma gestão desse dinheiro, sem ter saber para onde esse dinheiro vai. E o medo dessas pessoas, às vezes, é esse. Ah não, os caras vão colocar dinheiro aqui, não vão poder fazer nada. Bom, eu já vi situações lamentáveis de pessoas que se aproveitam do clube, e eu não vou citar só o Santa Cruz. São clubes inúmeros no Brasil que os diretores chegam liso e saem ricos, e que às vezes se aproveitam da situação do clube porque não tem uma fiscalização. O conselho fiscal é eleito pelo próprio presidente, quer dizer, ele elege o conselho fiscal e o conselho fiscal assina tudo o que ele quer. E eu estou falando isso de um modo geral. E os clubes nunca, nunca, em hipótese alguma, são fiscalizados por pessoas sérias. De vez em quando aparece alguém para fazer uma auditoria, ah, vou contratar uma auditoria, mas ninguém vê o resultado. Ninguém sabe o que tem realmente de verdade no clube. Quando aparece um balanço, às vezes não sabe se é maquiado, se é um balanço verdadeiro. Enfim, os débitos se acumulam, a justiça trabalhista, enfim, leva o dinheiro, mas às vezes faz acordo e não cumpra e sobra para o outro. E cada um vai deixando o rolo, vai deixando as coisas acontecerem. E isso é muito lamentável, muito triste para um clube de tanta tradição, um clube centenário, galera, como é o Santa Cruz, que aí, ó, passou dos seus 100 anos, né? Foi fundado em 2014 e completou os 100 anos numa situação difícil. E agora chega justamente aos 109 anos com essa história maculada por uma situação de administração e de gestão. E aqui eu culpo todos aqueles que passaram anteriormente e que deixaram a sua marca negativa na história do clube. Negativa por quê? Porque, obviamente, administraram apenas pelos seus dois anos para ganhar título e o rolo que deixasse para o outro presidente. E assim vai, e assim vai, e as coisas, lamentavelmente, estouram. Vamos estourar em algum lugar. Eu sempre digo que se você plantar milho, você não vai colher batata, você vai colher milho. Se você planta coisas certas e coisas boas, a tendência é, se você não puder colher, alguém vai colher coisas boas dentro da sua gestão e da sua administração. E a melhor coisa do mundo, eu acho que não é nem os outros apontarem para você, é você ter ciência do que você fez, de que você fez a coisa certa, de que você agiu corretamente dentro do seu clube. A sua bandeira, aquele clube de tanta tradição e de tanta história, que você chegou lá por alguém, ou levando na mão para ver um jogo, ou apontando, presenteando com uma camisa, e aí você começou a gostar das cores, começou a gostar da história, começou a acompanhar de perto e o amor vai crescendo. e às vezes você chega lá para gerir o clube e, obviamente, não honra essa história da equipe. E eu aqui não estou falando o nome de ninguém, pelo amor de Deus, não quero de maneira nenhuma apontar, aliás, eu não devo e não tenho o direito de apontar para um ou para outro. Eu só penso que cada um carrega a sua cruz, cada um carrega as suas decisões e também as suas omissões e as suas traições. E o Santa Cruz vive esse, hoje, aparente momento, momento realmente marcante negativamente, e agora vai repercutir mais ainda. Aliás, já está repercutindo que, desde ontem, algumas pessoas que eu nem tinha contato, através de redes sociais, entraram em contato. Roberto, é verdade que o Santa não vai disputar competições nacionais? Sim, é verdade. O Santa Cruz não vai disputar uma competição nacional. E olha, e assim, pior ainda, é que eu vejo que, mesmo diante de todo esse caos que está acontecendo no Santa, ele ainda pode piorar. E aqui eu citei exemplo. Por exemplo, duas equipes, o Remo e o CSA, passaram três anos sem jogar um calendário nacional e hoje estão na Série C. O Fortaleza, um dos maiores exemplos. Quantos anos o Fortaleza passou numa Série C, batia na trave, chegaram na verdade, não conseguia subir. E hoje está aí brigando por libertadores na Série A do Campeonato Brasileiro, jogando Sul-Americana, jogando competições, com um histórico muito favorável e faturando alto. Quer dizer, o próprio Fortaleza hoje serve de exemplo. E aí eu falo sobre Remo e CSA, mas eu cito o Paraná Clube, que hoje joga a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Se o Santa Cruz não se cuidar, aliás, faltou pouco, hein? Faltou pouco. Se o Santa Cruz não se cuidar, vai para uma Série A2 do Campeonato Estadual. E aí, torcedor? E aí? É pior ainda. Mas além de não ter calendário, é disputar uma segunda divisão. Porque eu não vejo outra alternativa, a não ser a SAF. Eu não vejo outra alternativa, a não ser investidores. Porque hoje não tem ninguém com dinheiro para colocar 20 milhões, 30 milhões no clube. Antigamente tinha aqueles abnegados, que a gente chama, né? Que chegava aí, pagava a folha e botava dinheiro para o clube sair dessa situação. Mas agora eu não vejo nada disso, infelizmente. E assim, a partir de agora, as coisas vão ficar pior. Porque muita gente não imaginava que o Santa Cruz ficasse sem divisão. até que aconteceu a eliminação do Retro para a equipe do Maranhão. E aí foi ligado esse alerta. E agora os próprios investidores que falam que tem vão ficar numa situação. Ah, eu ia botar 10, mas agora eu só vou botar 2. E olhe lá. Lamentável. Olha, deixa eu pedir aqui um like, um gostei, comenta aqui embaixo, tá? Se você concorda comigo, não concorda. Se você acha outro parâmetro para discutir, enfim. Fica à vontade. Esse é o seu canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Mas deixa o like, deixa o like, o gostei, se inscreve aqui, por favor, dessa moral. Fica na paz de Deus. Grande abraço. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau. 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 Obrigado.